Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas, que na verdade vai ser uma pergunta e uma resposta, ou muita resposta sobre uma pergunta, porque é uma pergunta que exige aprofundamento. Essa semana eu até separei algumas para responder, mas essa aqui exige a devida atenção. Eu vou ler a pergunta e vou dar a minha resposta direto aqui para a pessoa e para vocês, porque eu nem a respondi, eu disse que responderia em vídeo. Ele se chama Odilon Cabral Peixoto e ele escreveu, Meu caro Will, é uma obviedade o fato de que a morte é em si um dos grandes medos da humanidade. A ideia de extinção do eu nos aterroriza. Tenho sonhos lúcidos e acho muito plausível a sobrevivência da consciência do eu após o que chamamos de morte. Mas algo me intriga e gostaria da sua opinião. Quando ouço da possibilidade de universos paralelos, da existência de uma espécie de outro eu vivendo em outras realidades, isso não macula a nossa individualização da conservação do nosso eu após a morte? Já que esse eu que vivo e reconheço hoje não é exatamente o eu que existirá depois da extinção do nosso corpo físico. De imediato, eu quero lembrar que tudo o que eu vou dizer aqui é minha opinião. Minha opinião pautada em algo que já foi dito? Sim, mas eu com certeza acrescentei várias e várias camadas de percepções e elaborações minhas a respeito dessa questão. Então, provavelmente, o que eu li a respeito vai só até metade e não me oferecia resposta e eu precisei elaborar num exercício filosófico, contemplativo, de tentar entender algo maior para que eu me torne maior, as respostas que eu vou dar aqui, oferecer aqui. Não como respostas conclusivas, mas como exercício. Talvez, assim como eu, em cima de alguma coisa que já foi dita, que não foi o suficiente para mim, conseguir visualizar algo em cima disso que complementasse e que realmente me desse um panorama aceitável, o mesmo pode acontecer com você, em cima do que eu falar. É um tema difícil e complicado e algumas pessoas podem dizer, eu nem preciso saber disso e provavelmente não de forma extremamente prática ou imediata. Mas será que não ganhamos ao ampliarmos, como eu disse, a nossa percepção do todo, incluindo nós mesmos? Será que isso não impacta a nossa forma de ver até o cotidiano? Uma vez essas observações feitas, quero agradecer aqui ao Odilon pela pergunta. Eu já falei algo que flerta com isso, considero eu, em outros vídeos, eu vou deixar as referências no final, eu comento e vou deixar na descrição deste vídeo. Quem quiser complementar, reaprofundar, mas respondendo aqui, na minha opinião, cada versão sua é uma vivência, pseudo-individualizada e tratada como tal, porque essa individualização é uma ilusão, mas uma ilusão convincente. Mesmo que outras consciências superiores saibam de outras existências nossas, elas entendem, na minha opinião, que a existência de cada realidade tem o propósito exatamente de fazer com que cada existência tenha o seu tom, o seu teor e seja tratada como uma específica. Embora cada existência dessa possa sim estar engrandecendo uma mesma consciência. E lembre-se, vou aprofundar bastante nisso. Se quiser fazer anotações, faça de perguntas, caso eu não responda até o final do vídeo, pode colocar nos comentários que eu complemento. Mas lembro aqui a vocês que eu considero o modelo no qual a consciência está para além dos corpos, incluindo os corpos mentais. Falo corpos mentais no plural porque considero pelo menos dois, e vou falar mais sobre isso aqui, como já falei antes, só para recapitular, mas não associe corpos mentais com o cérebro. O cérebro apenas ancora a mente, que por sua vez ancora a consciência. Sim, eu agora estou consciente no corpo físico, mas menos do que eu estaria ou poderia estar no plano espiritual, e como também estaria mais consciente nos planos mentais. Assim como estaria mais para além desses corpos. Não cabe tudo da consciência em nenhum dos corpos. Para mencionar de uma vez, para mim, o corpo mental, que poderia ser chamado de inferior, tem a percepção da existência atual em curso ou da vida que acabou de acabar. no caso da perda do corpo físico, e a mente, o corpo mental superior, que também é chamado por muitos de causal, estaria ciente de outras vidas, além da recente ou da que acabou de acabar, de todas as vidas que aquela consciência nessa mesma linha. Eu vou fazer um desenho para ilustrar e colocar aqui para vocês terem uma melhor visualização. Então sim, uma possibilidade é que existam vários corpos físicos que vão ter seus respectivos corpos energéticos, espirituais, mentais, mas todos conectados a uma mesma consciência, direta ou indiretamente. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Vamos considerar, a princípio, que seja diretamente uma mesma consciência vivendo em vários lugares ao mesmo tempo, como um jogador de xadrez jogando em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Porque a percepção de tempo das peças no tabuleiro ou do tabuleiro é diferente do jogador, que pode sair, se ausentar, voltar e o jogo continua. Então, cada um desses corpos, em cada uma das linhas, estariam fluindo para a mesma consciência. Provavelmente não assim como neste desenho, provavelmente não assim como neste desenho, que é meramente ilustrativo, talvez estejam paralelas, sejam linhas, uma do lado da outra, indo para uma mesma consciência. Muitas pessoas que têm experiência de quase morte relatam algo curioso, o que poderia ser chamado de deslocamento da consciência para esses corpos mentais. E quando eu digo deslocamento, é também ilustrativo, porque não é como se a consciência se movesse entre os corpos. Ela está em todos os corpos, mas há níveis de percepções diferentes para cada corpo. Então, é como se meu foco estivesse agora no corpo físico e eu tenho a percepção da minha consciência a partir do meu corpo físico. Se eu desloco a minha percepção da consciência para o corpo espiritual, a minha percepção vai ser um pouco diferente, e para o mental também. E por que eu estou falando disso? Por causa da pergunta de tocar no tema de não sermos mais as mesmas pessoas que somos aqui. Porque nestes relatos, algumas pessoas chegam a mencionar que sequer se lembram de entes queridos, amigos, de família, chegam a dizer que era tudo uma coisa só, que fazia parte do todo, que se sentia como o todo. Então, vamos com calma. Primeiro, fora do corpo físico, quando dormimos ou temos alguma meditação profunda, podemos flertar com essa possibilidade de percepção. Mesmo que menos, aquilo que eu falei de saber um pouco mais lá fora, quando estamos fora do corpo físico, temos a possibilidade de mais acesso a memórias vividas, inclusive, lá no mundo espiritual. Quando dormimos, que não cabe, nem vem para o cérebro. Fica no que é chamado de paracérebro. Mas, meu querido, você que fez essa pergunta, você acha que você se lembra de tudo que você viveu aqui no mundo físico? Também não. Basta alguém te encontrar depois de 20 anos e te contar uma aventura que vocês viveram, que talvez você não se lembrasse de nada, para você começar, quem sabe, a resgatar algumas coisas. E aí você lembra, acessa e fala, poxa mesmo, teve isso. Isso é só incorporado, diluído em você ou assimilado ou reintegrado a você que continua sendo você. E às vezes até explica por que você é você. E às vezes é isso, considero eu, que acontece quando a pessoa tem uma experiência de quase morte. Ela desloca a consciência dela ou a percepção da consciência dela para, pelo menos, o corpo mental, os corpos mentais. Ou até mesmo para além deles. E aí há essa percepção de que não se lembram nem das famílias, mas porque tudo se torna um todo. Portanto, voltemos ao desenho. Imagine que cada faixa aqui tem uma cor, uma cor do prisma. Qual é o resultado da soma delas? O que acontece se você pegar um disco com essas cores e girá-lo muito veloz? Você obtém o branco, que é a representação da luz. Você faz com que volte a ser um só. Com sete anos eu só consegui fazer ficar cinza, mas ok. Eu lembro até que a professora pediu para fazermos num palitinho, ficar fazendo assim, para frente e para trás. E eu cortei um pequeno e coloquei num pião, sabe? Aqueles piõezinhos que você desmonta. E fiz assim, coloquei na mesa para girar, porque eu não sou bobo. Já tenho sete anos. Vou ficar ali? Não. Então, também ficou muito próximo do branco ou quase branco. Porque todas as cores foram integradas. Elas estão lá, mas como um todo. E aí fica difícil de perceber cada uma delas, de fato. Mas vale lembrar que isso acontece de forma terapêutica também, tá? Esse distanciamento do corpo físico, do corpo espiritual, às vezes, que também precisa de um processo. Pode estar adormecido e a pessoa tem essa imersão ou essa reconexão, essa repercepção de quem é de verdade. Ou talvez até para restabelecer suas baterias, a sua vontade de voltar para os estádios inferiores ou até contra essa vontade. Mas com aquela certeza de que tem mais. De saber que tem mais, que vai ficar tudo bem, mesmo que tenha que voltar. O que eu quero dizer é que nada se perde. No máximo, se complementa. E eu estou tentando gravar esse vídeo agora à tarde, dessa terça-feira, para postar na quarta. Porque no fim da tarde e noite sempre está chovendo. E tem vizinho com música. Espero que não atrapalhe, não esteja captando. Porque é o que eu posso fazer agora. Até para não atrapalhar o vídeo no YouTube. Então, resumindo, te respondendo mais diretamente. Cada existência paralela teria sua percepção separada da outra até que se fundissem numa consciência central, que é a que controla. E quanto mais desenvolvida essa consciência, provavelmente mais personagens conseguem lidar ou administrar. Como se fosse um jogo de interpretação como o RPG. Já falei disso aqui também. Pesquise aí o RPG como modelo de vida. Uma coisa assim. Vou deixar na descrição também. Mas é um modelo perfeito? Não. Eu posso perceber um detalhe que muda tudo isso. E, por exemplo, pode ser que nem todas as vidas vão convergir numa consciência que administra diretamente vários corpos em cada uma das linhas abaixo. Talvez, cada uma tenha sua própria consciência se desenvolvendo de acordo com as suas experiências que são únicas, por causa de um detalhe diferente. Então, isso vai afetar, poderia afetar outra consciência que ela tenha. E essas consciências separadas estariam conectadas a uma outra consciência superior, como eu expliquei, do corpo mental, que é dividido. O corpo mental que tem a consciência só dessa vida sua, tudo que você nem sabe que sabe. E outra maior, que tem de todas as outras vidas que uma versão sua, de uma linha, viveu. Então, talvez, haja esse degrau a mais, entendem? Mas eu considero que uma mesma consciência possa compartilhar várias outras vidas, ou administrar, ou se nutrir de experiências diferentes. Até porque eu vejo saltos acontecendo em pessoas, e em mim mesmo eu vi, como, por exemplo, eu, aos 19 anos, que deu um clique de falar o que eu estou fazendo, parei de comer carne, e foi antes de eu começar a estudar a projeção astral em curso. Eu parei, parei simplesmente com... A minha percepção mudou do mundo. O quanto essa percepção mudou por causa de outras vivências e outras realidades paralelas. Uma pode estar afetando a outra. E eu já vi isso acontecer com muitas pessoas, assim como nós podemos afetar outras existências nossas do lado de fora. E no fim das contas, todos nós somos realidades paralelas de uma mesma consciência ultra-suprema, que pode ser chamada de Deus, Deusa, vida. Você que está assistindo, é uma versão paralela minha, então use com sabedoria, inclusive. Porque todas essas pseudo-individualizações são para garantir vivências diferenciadas, mesmo que numa linha de espaço-tempo, uma mesma linha. Já fiz aqui um vídeo comentando sobre aquele vídeo, o ovo, e vou deixar também na descrição como referência para complemento. Tudo isso eu acho que enriquece, que faz com que passemos a olhar para o outro também de uma forma diferente e melhore a nossa existência aqui como um todo para todo mundo. Eu tenho muitos vídeos aqui já no canal e eu estou querendo faz um tempo pegar cada um deles e anotar os temas que estão em cada um deles para fazer uma lista acessível para a pessoa olhar ali como se fosse um índice e falar, ah, ele está falando sobre esse tema aqui, porque eu não costumo repetir. Quando eu falo, eu estou tentando complementar, dar exemplos de formas diferentes, como essa visualização do desenho que eu falei aqui. Mas me falta tempo. Eu tenho que aceitar trabalho demais e acaba que não me dedico tanto quanto eu queria ao canal aqui, mas quero mudar isso de verdade esse ano, porque de tudo que eu estou fazendo, considero que isso, no momento, é o mais importante para o coletivo. Eu alcanço mais pessoas aqui e poderia alcançar ainda mais. Então, eu vou dar meu jeito de apertar que seja, recusar alguns trabalhos e focar aqui em fazer essa lista, talvez tentar alcançar mais pessoas, interagir com outros canais, coisas assim, para que eu consiga realmente ampliar este trabalho que estou desenvolvendo aqui, já com a ajuda de quem está mantendo. Muitas pessoas contribuem todos os meses. Eu nunca sei se eu comento aqui os nomes, se eu deixo escrito na descrição dos vídeos, nos meus agradecimentos. Eu não sei o quanto vocês se importam com isso, mas saibam que no fim do mês eu olho ali para fazer as minhas contas, para ver se eu consigo pagar tudo, obviamente, e faz diferença não só pelo dinheiro, mas pelo carinho também, quem faz e quem pode. Estou falando aqui de pessoas que estão fazendo porque não vai fazer falta para eles e são pessoas que estão patrocinando este vídeo aqui para você, que talvez não tenha condição e está tendo acesso a ele, porque eu realmente abri mão das propagandas aqui do YouTube, recusei patrocínios que eu tinha que ficar fazendo propagandas aqui no início do vídeo, falando de marcas e coisas. Muitas me procuraram e eu recusei todas porque eu não acredito no produto que estão oferecendo, assim, a ponto de chegar aqui, compre isso, essa camisa ou o que quer que seja, sendo que eu nem uso. Enfim, quem quiser colaborar, a chave pix é portalwilmor.com, lembrando que você tem acesso a todos os vídeos exclusivos que estão lá, que já são muitos, uns 50 de aulas interativas, e de tudo que vai vir também. Ainda não voltamos, primeiro por causa das chuvas, ontem mesmo choveu à noite, de madrugada choveu tanto que eu achei que hoje andar na rua seria só como Viena. E até que não, teve um solzinho, mas eu comecei a gravar logo agora depois do almoço, porque o tempo já fechou. Fora isso, tem muitos trabalhos que eu tive que assumir no final do ano que ainda transbordaram para o ano, para esse ano, e eu detesto começar o ano só depois do carnaval, essa questão de começar o ano depois do carnaval, que nem é verdade no meu caso, já que eu estou trabalhando só que em coisas que eu não finalizei no outro ano ainda, mas já são desse ano, essa que é a verdade. Mas, assim que eu me organizar, eu volto provavelmente no meio de fevereiro com as aulas e interações. Fora isso, tem os vídeos aqui, deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, comentários, complementos, às vezes eu estou precisando do seu complemento, que é um detalhe que vai me fazer enxergar, ou eu estou considerando umas coisas, mas falta uma peça aqui, e aí de repente você comenta ou pergunta uma coisa que me faz pensar em algo que se encaixe, e aí o meu modelo que era desse tamanho, se torna desse tamanho, por causa desse link. Então, não se acanhe, comente. Muito obrigado por sua atenção, eu estou tentando manter os vídeos abaixo de 30 minutos, querendo ou não, eu tenho que ter essa visão, que é de facilitar o acesso, vídeos muito longos, complicam a vida das pessoas, agora tudo é shorts, tudo é curtinho, eu quero fazer cortes de trechos aqui, do que eu já falei de antigo, porque tem muita coisa importante que já foi dita, e nem sempre as pessoas vão ver lá nos vídeos antigos, mas tudo isso faz parte desse plano de poder me dedicar mais ao canal. Muito obrigado de coração. Hasta. Tchau.